Um serviço de inteligência ou serviço de informações é geralmente um departamento governamental, cuja função é a coleta de informações relacionadas com possíveis ameaças à segurança do Estado. Quando um serviço obtém informações consideradas secretas ou confidenciais sobre um Estado, um país ou uma organização sem autorização do detentor dessas informações, essa atividade é descrita como espionagem. A maioria dos serviços de inteligência, também chamados de serviços secretos, usa ou já usou a espionagem, contando com a indulgência de seus respectivos governos. E muitas vezes, o serviço de inteligência tem que desenvolver novas formas de espionagem, que passam despercebidas por qualquer cidadão comum. E hoje, no Destino Curioso, mostraremos algumas dessas formas de espionagem, desenvolvidas pelos serviços secretos de alguns países. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Olhos e Asas Em maio de 1960, um avião americano U-2, que espionava e fotografava o território soviético e suas instalações militares, foi abatido pelos comunistas. O caso gerou um dos momentos de maior tensão da Guerra Fria e provou que os U-2 já não eram a prova de radares como até então se pensava. Para substituí-lo, a CIA encomendou o projeto de um novo avião de reconhecimento, o A-12 Acima, hoje exposto em frente à sede da agência. Em quase toda a década de 1960, o A-12 foi usado sobretudo para ações secretas na Ásia, na Guerra do Vietnã e na Coreia do Norte. A Máquina de Enigmas A partir do fim da Primeira Guerra Mundial, mais de 100 mil máquinas de criptografar mensagens foram criadas pelos Estados Unidos e pelos países europeus. Tinham geralmente o mesmo modo de funcionamento, um teclado e um sistema elétrico de rotores que trocava automaticamente letras e números. A Máquina Enigma, usada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, foi inventada em 1923. Os americanos só conseguiram decifrar seu sistema 20 anos depois, usando para esse trabalho o Colossus I, simplesmente o primeiro computador da história. Microtextos Outro meio de comunicação secreta da Guerra Fria são os microdots, páginas de texto reduzidas centenas de vezes, até ficarem com cerca de 1 milímetro quadrado, prontas para serem inseridas sob selos e no meio de cartões postais. Para reduzir as mensagens, os agentes usavam uma câmera. Para ampliá-las, valiavam-se de pequenos ópticos ou pequenas lentes. Em 1960, uma colaboradora da CIA, em Hong Kong, passou pela fronteira chinesa, escondendo as lentes no estômago de peixes. Nem sempre os microdots deram certo. Tão pequenos, enganavam até seus destinatários. Moeda Oca Em 1953, um garoto que entregava jornais em Nova York ganhou de troco uma moeda que parecia leve demais. Ao jogá-la no chão, ela se abriu, revelando um pequeno microfilme. O objeto foi entregue ao FBI, que descobriu no filme uma tabela com 207 números de 5 dígitos. Somente décadas depois, com a ajuda de agentes da KGB, que colaboraram com os americanos, soube-se que se tratava de uma mensagem de instruções ao espião Reino High Honey. Esse equipamento é usado ainda hoje. Em 2007, a CIA alertou ter encontrado três moedas Ocas que escondiam minúsculos radiotransmissores. Destacas de silêncio Uma dificuldade dos agentes secretos de diversas épocas foi achar meios para transmitir mensagens, filmes fotográficos, gravações, dinheiro, mapas e outros objetos sem necessitar de encontros pessoais. A forma mais comum de resolver esse problema foi escondendo as mensagens em buracos na parede, árvores ou em objetos do dia a dia, como livros, canetas, tijolos e pedras. Geralmente usavam-se estacas, à prova d'água. Poderiam ser enterradas no fundo dos córregos e engramados. Beijo da morte Em 1965, os policiais que faziam a guarda da fronteira ocidental da Alemanha encontraram um estranho objeto. Um elegante batom que escondia uma pistola de 4,5 mm. A arma, criada pela KGB para servir as suas agentes secretas, era capaz de disparar apenas um tiro. Dispositivos semelhantes foram instalados também na maçaneta de portas e em guarda-chuvas. Em 1978, um guarda-chuva munido de um sistema pneumático de disparo foi usado no assassinato do dissidente búlgaro George Markov, em uma das pontes do rio Tamsa, em Londres. Quebra-galho Durante a Guerra Fria, era possível assistir em cidades do leste europeu, a cena de um jovem diplomata conversando com uma árvore e com a parede de uma esquina. Não se tratava de um louco, mas de um agente secreto dando informações, via rádio, para seus superiores. Ao criar a tecnologia de escutas ambientais, os técnicos perceberam que o sistema também poderia funcionar como um canal aberto aos espiões. O dispositivo, criado pela CIA na década de 1970, era alimentado por energia solar e transmitia os dados via satélite. Código-fonte O modo artesanal de criptografar textos consiste em representar letras com números. Primeiro, os espiões trocam cada letra por seus números correspondentes. A, 0, B, 1, C, 2, etc. Depois, somam aos números um algoritmo secreto. A mensagem só é decifrada por quem conhece o código. A cada vez que o algoritmo é usado, fica mais fácil quebrá-lo. Na Segunda Guerra, os russos usaram o mesmo algoritmo diversas vezes, entregando muitas mensagens aos americanos. Calcanhar de Aquiles Um sapato era usado pela KGB para monitorar conversas de alvos e de seus próprios agentes, para assegurar-se de que eles não estavam colaborando com os americanos ou outra agência de inteligência internacional. O equipamento é formado por um microfone, uma bateria e um radiotransmissor, pequenos o suficiente para caber no salto do sapato. Geralmente, era instalado por alguém próximo da pessoa a ser monitorada, ou por empregados domésticos. Quando dava certo, o sapato-microfone entregava até mesmo conversas íntimas do alvo. POMBO FOTÓGRAFO Bombos são amigos antigos dos espiões, já que possuem a habilidade de viajar a um local determinado e voltar ao ponto de origem mesmo debaixo de trovões ou bombas. Na Primeira Guerra Mundial, câmeras foram acopladas a esses animais para fotografar detalhes das trincheiras inimigas. Voando muito abaixo que aviões, as pombas conseguiram chegar perto do alvo enquanto a pequena câmera disparava automaticamente. E você, o que achou de todos esses disfarces? E quais deles mais te impressionaram? Conte para a gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Destino Curioso. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.